Há uma tese que o Rodrigo e o Marcos defendem nesse artigo ao qual acabei de me referir, Paulo, que é uma extraordinária provocação que os dois fazem. São corajosos, porque isso aí vai dar uma bela briga. Eles afirmam que um dos problemas que se referem a essa questão da implementação e controle da implementação é o fato de não haver concorrência. Eles fazem uma comparação novamente com o setor privado. Eles dizem que no setor privado, algo que não dá certo, não fica muito mais tempo que um ano, dois anos ali tentando dar certo. Mas no setor público, não. O setor público não tem concorrência e os custos são socializados. Se não deu certo, o preju é de todo mundo. Você teve essa experiência com o gestor público? Olha, eu acho que nos últimos anos tem más notícias. O artigo mostra isso com muita competência, mas tem boas notícias. Então eu vou trabalhar as duas coisas. Quer dizer, eu acho que você ainda, nas más notícias, você ainda elabora política pública em cima da perna. Sem ciência, sem estudo, sem buscar evidências para desenhar a política pública. Mas tem uma coisa crescendo no Brasil que eu chamo a atenção. Quer dizer, muita gente começa a procurar experiências que estão dando certo Brasil afora. Então assim... Vem alguma na tua cabeça? Vem, claro. Qual é o que o público está perguntando nesse momento? Vou te dar um exemplo assim. Diz pra mim do que você está pensando. Na educação, nós vamos lá. Sobral começou a dar certo. Escalou a experiência de Sobral para o Ceará. E aí quando você olha as melhores escolas do Brasil, o Ceará tem um destaque importante. Então, quando eu fui governar o Espírito Santo, eu pedi à minha equipe. Vamos visitar Sobral. Mas isso não é uma atitude do Paulo Artung ou do Espírito Santo. Isso é uma atitude que eu estou vendo o Brasil afora. Agora, ainda tem a má notícia de muita gente... Você vê agora na pandemia, por exemplo, como é que o desenho de política pública foi feito sem nenhuma base científica. Auxílio emergencial. 70 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial. Quem desenhou isso, sabe, não tinha o pé na realidade. Aonde está a indigência, a pobreza, a necessidade dessa transferência de renda, vamos ser claros. Então, assim, ainda tem muito isso, mas cresce no Brasil, e eu vejo isso todo dia, né? Cresce no Brasil prefeitos, parlamentares, governadores, que começam a olhar coisas que estão dando certo e replicar. Quando você tinha gente muito criativa no Brasil, quando pensava um assunto como educação, ia olhar a Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul fez depois da Guerra da Coreia? O que a Singapura fez? O que a Inglaterra fez? Mas hoje as pessoas sabem que dentro do Brasil tem boas experiências. O que precisa é escalar essas experiências. E aí eu acho que esse é um lado bom, que eu ponho na mesa, fruto da minha experiência de exercício de oito mandatos na minha vida pública.